Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Saci e Caçada de Pedrinho, de Monteiro Lobato, publicado pela Globo Livros através do selo Biblioteca Azul. Monteiro Lobato é um dos grandes escritores brasileiros que dispensa apresentações. O seu sítio de pica-pau amarelo está no imaginário popular de várias gerações, tanto crianças quanto adolescentes e adultos, que se encantaram com as histórias do sítio e seus personagens inesquecíveis. Eu acho que essa é uma característica de um livro que acaba tornando-se um grande clássico brasileiro e atemporal, não perder a validade independente da época e funcionar com qualquer faixa etária. Ele possui lições e ensinamentos que vão ser tanto absorvidos por crianças quanto adultos. As crianças vão ficar encantadas pelas aventurias do sítio, os adultos vão identificar ali os valores que Monteiro Lobato sempre colocava e a importância deles, como a preservação do meio ambiente, a relação entre o homem e a natureza, que está muito presente nesses dois livros aqui. Eu vou começar por um saci, que foi o primeiro livro que eu li desses. Ele foi publicado em 1921 e ele já começa com uma história interessante, a história da publicação. Em 1917, o Monteiro Lobato trabalhava num jornal, numa revista, e ele acabou pedindo para pessoas de todos os países enviarem para lá histórias sobre sacis, casos misteriosos de várias localidades. E ele juntou todas essas histórias para publicar um livro em 1918, chamado Saci Pererê, Resultados de um Inquérito. E através deste trabalho, ele adquiriu muitas informações e conhecimentos sobre este personagem folclórico tão famoso. E como resultado, surgiu este livro em 1921, com os clássicos personagens do sítio. Este livro é bem mais focado no Pedrinho e no Saci. Ele também tem a Narizinho, a Emília, o Visconde de Sabugosa. Mas todos esses personagens estão num segundo plano. O Pedrinho é o grande protagonista e o grande, durante boa parte, eles dois vão sustentar a história. E é justamente essa interação entre Pedrinho e Saci que rende os melhores diálogos, os melhores ensinamentos do livro. Ele começa com Pedrinho indo passar as férias no sítio da vovó Benta. E ele é um menino super corajoso, não tem medo de nenhum dos animais selvagens que habitam a floresta perto da casa da sua avó. Mas com as histórias do Saci que ele escuta do tio Barnabé, ele tem certos receios porque ele não conhece esse ser. E os dois acabam passando uma noite na floresta onde o Pedrinho vai acabar passando por novas experiências, aprender muitas coisas. E é justamente essa passagem que rende os melhores diálogos. O Pedrinho chega ali todo cheio de arrogância, como um homem é um ser superior acima de todos e super inteligente. Só que o Saci vai mostrar para ele que as coisas não funcionam bem assim, que os animais também possuem grande inteligência, já nascem com instintos muito elevados, instintos que às vezes os seres humanos demoram para aprender. E o Pedrinho vai ficando cada vez mais e mais emburrado com o Saci, porque o Saci tem resposta para tudo e tem muita esperteza. E é justamente essa lição de humildade que ele vai aprender logo de início, entre muitas outras coisas, gente. Porque ele vai passar até por as histórias como a guerra, a morte, a assassinato. Qualquer desses bichinhos que você vê, mal sai do casulo e já se mostra espertíssimo. Não precisamos dos conselhos dos pais, bem consideradas as coisas, Pedrinho. Parece que não é um animal mais estúpido e lerdo para aprender do que um homem, não acha? O Pedrinho vai cada vez ficando mais emburrado. Olha só a carinha dele passeando com o Saci. Vários personagens folclóricos são inseridos na história, a gente aprende um pouquinho mais sobre eles. O Curupira, Lobisomem. Então serve tanto como história de aventura, assim para crianças que vão experimentar essa noite mitológica na selva, numa floresta selvagem, quanto o esquisito dos ensinamentos e valores passados, as questões filosóficas sobre a vida. Tem uma passagem que eles vão mesmo falar sobre a morte, qual o sentido de viver e se tudo vai acabar um dia. Então vocês percebem que a coisa vai até num sentido mais profundo, que pessoas mais velhas vão identificar ali esses ensinamentos mais fácil do que, obviamente, seus filhos vão poder discutir, inclusive, alguns assuntos. Tem uma passagem muito interessante sobre o medo. Ele vai dizer, o Saci, vai falar A mãe do medo é a incerteza, e o pai do medo é o escuro. Enquanto houver escuro no mundo, haverá medo. E enquanto houver medo, haverá monstros, como os que você vai ver. Mas se a gente vê esses monstros, então eles existem perfeitamente. Existem para quem os vê, e não existem para quem não os vê. Por isso digo que os monstros existem e não existem. Gente, os diálogos desses livros são incríveis. E no final eles vão passar por uma aprovação, a cuca vai dar as caras. Enfim, foi um livro extremamente gostoso, repleto de valores. E essa edição, para completar, está lindíssima. Ela tem várias ilustrações de ilustradores diferentes. Logo no final do livro, vai ter uma breve biografia sobre cada um desses ilustradores, quem eles são, alguns importantíssimos no cenário mundial, brasileiros, não brasileiros, contextualização de como o Monteiro Lobato teve a ideia para escrever o livro. E este aqui, como eu comentei com vocês, é de 1921. Já o Caçadas de Pedrinho é de 1933, consideravelmente depois do que o Sassim foi escrito. E a Editora Biblioteca Azul está publicando várias obras do Monteiro Lobato. O Reinações de Narizinho vem antes do Caçadas de Pedrinho, foi publicado em 1931. O Caçadas de Pedrinho tem os personagens principais do Sissio, todos eles em muita evidência. A Emília, o Visconde de Sabugosa, o Marquês de Rabicó, Narizinho, Dona Benta, Tia Anastácia. Todos eles estão bem mais presentes nesse livro, o foco está em todos. De início ele vai falar sobre uma caçada a onça, que é um dos grandes animais que estão apavorando, além das imediações do Sissio. Então o Pedrinho vai com seus amigos tentar caçar essa onça, só que o resultado não dá muito certo. Depois os seres da selva vão todos se juntar para uma pequena revanche. E os personagens do Sissio vão conseguir encontrar soluções mirabolantes para os seus problemas, mas muito divertidas. O foco para mim deste livro está em algumas passagens da Emília, que impõe ali a sua força feminina. Ela, por exemplo, se recusa a falar eles quando existem as onças, as capivaras e apenas um ser com artigo masculino. Então ela diz, então não são eles, são elas. Por que são eles? Vai mais uma vez discutir essa relação do homem com a natureza, tanto que em uma passagem a capivara vai falar que terras, não há mais terras habitáveis neste país. Os homens andam a destruir todas as matas, a queimá-las, a reduzi-las à pastagem para bois e vacas. No meu tempo de menina, podíamos caminhar 100 dias e 100 noites sem ver o fim da floresta. Agora quem caminha dois dias para qualquer lado, que seja, dá com o fim da mata. Então tem toda essa questão do desmatamento e também no final desse livro tem uma questão muito pertinente críticas sobre políticos e órgãos governamentais. Existe um rinoceronte à solta no país, ninguém sabe muito bem onde ele está, mas quando o sítio entra em contato falando que o rinoceronte está por lá, essas pessoas não têm muito interesse em capturá-lo porque eles estão ganhando bem e eles simplesmente querem continuar ali sem ter muitos trabalhos. Eles acabam complicando tudo, gastando muito dinheiro público em estratégias sem sentido para tentar e não tentar capturar ao mesmo tempo esse rinoceronte, já que tudo está muito cômodo ali para eles. Então tem uma certa pontada aí nesse esquisito. Basicamente problemas estruturais, problemas de governabilidade que nós enxergamos até hoje, bem evidenciados aqui nessa passagem, com esses homens meio aparvalhados de um lado para o outro, fingindo que estão fazendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo gastando muito dinheiro e não fazendo absolutamente nada. E mais uma vez nós temos um livro lindo e todo ilustrado, alguns dos ilustradores são os mesmos do outro livro, acho que tem um outro diferente, se eu não me engano. E eu gostei desse livro também, especialmente por a Emilia estar mais presente, acho que ela é uma personagem muito forte, reverente, divertida, mas o meu preferido, sem sombra de dúvidas, é o Sassi, por conta dos ensinamentos e diálogos filosóficos que este livro possui, numa história para crianças, gente, eu acho isso sensacional. Os dois estão completamente recomendados, são histórias incríveis, vão cativar e encantar o imaginário de qualquer criança, e muito provavelmente também vários adultos, como foi o meu caso, que eu achei simplesmente encantador, e eu estou apaixonada pelos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e agora eu quero mais, eu quero mais do Monteiro Lobato, porque eu estou gostando muito. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, me conta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês já leram algo do Monteiro Lobato, se vocês gostam do Sítio do Pica-Pau Amarelo, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, beijos e até a próxima!